Tem sido muito gratificante porque acaba por, no fundo, me orientar quando eu estou, no fundo, a desviar-me daquilo que seria o suposto caminho para eu chegar ao meu objetivo. Os objetivos, para além de nos ajudar a ter clareza nos objetivos, acompanham-nos em cada passo do nosso caminho para garantirmos que nós não nos desviamos e caímos para fora. Isto tem sido, para mim, aquilo que é mais enriquecedor na experiência, este acompanhamento próximo. Em relação ao dia do evento, foi incrível, aliás, conhecer histórias, conhecer empresários que estão a sofrer as mesmas dores, no fundo, que nós. Podermos partilhar, trocar impressões e melhorar aquilo que estamos a fazer mal, de acordo com o que eles dizem, não é? Olhar para o retrovisor e perceber aquilo que nós podemos corrigir. Ouvir aqui inputs muito interessantes, também de marketing e de outras áreas, de outras pessoas que eles costumam convidar neste tipo de eventos que são muito, muito fundamentais para nos ajudar no negócio. e dar-nos aqui um boost para crescermos cada trimestre. Estes eventos são realmente importantes para quem quer crescer, quem quer ser empresário, quem quer passar de operacional e técnico para dono e CEO do seu negócio.